Esse evento tem o objetivo de desenvolver a mulher do agronegócio, para que ela esteja cada vez mais preparada para os desafios da gestão dos negócios, de todos os negócios que envolvem a área do agronegócio. Então, do produtor rural, as revendas, a todos os serviços que envolvem o agronegócio, que as mulheres possam estar cada vez mais preparadas para atuar e ter excelência nas suas carreiras nesses negócios. Eu acho muito importante a ProSoja estar presente num evento como este, que fomenta a liderança da mulher. E assim, eles estão sempre preocupados em nos instruir para que nós possamos ter mais capacidade para estar à frente, né? E agora, nos últimos anos, a mulher está ficando mais ativa dentro da ProSoja. Então, é muito gratificante você ver quanto mais eleições está tendo, mais mulheres vêm participar, mais mulheres são delegadas, mais mulheres no evento. Então, antes as mulheres vinham muito para acompanhar o marido, hoje não. Elas estão participando das palestras, elas estão participando das assembleias. Então, é muito gratificante ver o crescimento da mulher junto com o agronegócio. A melhor mudança que eu fiz na minha vida foi ir para o agronegócio. A melhor mudança que eu fiz na minha vida foi ir para o agronegócio.